O estado de Pernambuco hoje está vivendo uma maçal de violência. Beto, você anda assombrado. De janeiro pra cá, está chegando quase a mil suicídios de homicídio. Isso é muito grave, rapaz. Mil suicídios de homicídio de janeiro pra cá. Somos uma das cidades mais perigosas para se morar no mundo. O estado de Pernambuco tem quase 1% das mortes do mundo. Muito sangue derramado da vida dos alemão. É só se lembrar dos mano que se foi da facção. Pra quem pensou que era fácil, pode vir bater de frente. Na hora vai perceber, nosso bonde é chapaquete. Vários amigos responsam, fortemente preparado. Aqui na firma do homem, é vários bico dourado. Vou te apresentar o império, onde alemão não anda. Eu sou de Câmara, Gibe, São Lourenço e do Sombra. Um abraço, Bonifácio, o Tijão, nós tamo junto. Progresso e o alto da telha e a vila do Apuço. Várias batalhas vencidas, respeito bem conquistado. Um abraço pra família do alto, 13 de maio. Mando a realidade, nós não vivemos de fama. É o morro da Conceição e o alto da esperança. Tamo junto e misturado, nova descoberta é nossa. Alô, Corvo, Teucalito e irmãos da DBJ. A pureza prevalece, pela paz nós vai lutar. Ipicepe, a Ibiribeira e a Lagoa do Araçá. Disciplina e humildade, a gente tem por aqui. Alô, Largo, Ibaúba, Cruzeiro e Buriti. Pra quem pensou que era fácil, pode vir bater de frente. Dois irmãos e AGV, Brasilite e AGCM. Alto da Foice é nóis, 100% fechadão. Eu não posso esquecer a vila do Macorreirão. Liberdade pros amigos, que se encontra como réu. São Martins e Afogado, e a Vila São Miguel. Comunidade dos Coelhos, Santambar e Jô de Barro. A Ruda e a Bomba, com o Páscoa tá fechado. Chão de Estrela e a Terezinha, e a Campina do Barreto. Alto do céu tá pureza, e só fica os verdadeiros. Vem cidade cabajara, fechinho em jardim Brasil. Tá ligado? Na rodinha, quem é rua do Rio? Sapuca é mó lazer, tá maior tranquilidade. Os amigos de candeia, ouro preto e piedade. Salgadinho é das antigas, realidade. Em sítio novo, alô corvo, do abacaxi e o corvo do ouro. Tem o corvo da fortuna e o corvo do arcante. Linha do tiro é nóis, cabelo e boy. Tá fechando, alô alto do refúgio e o alto das pedrinhas. Tem a arca de Noé, que faz divisar com a pica. Um alô pra Guabiraba e a favela do Brasco. O Peseu e o Singapura e o Corvo do Genipapo. Um alô é pra geral, todos que vêm na luta. Um salve pra BTI, José Lhaya e a Chacuba. Nós corremos pelo certo e não saímos da linha. Mangabeira, GTC, a torre e a mostardinha. Tem a maior tranquilidade e as coisas tá fluindo. O totó é só lazer, alô pro alto do Cristo. Nós temos nossa visão e nossa ideia é cheque. Bolo da noiva é peso e embaixo é o 57. Entre os bairros que é só paz, curado é tradição. Já tem São Paulo e a instância, se a Tinei já é boatão. Tem a vila do Buriti e os amigos da GT. Aonde eu me criei foi dentro da RB. Viemos soltar a voz, Jesus que deu o dom. Jaiara e o Caxito e os amigos do Detran. Eu sou Frank MC e o poeta tem moral. A Pipuco tá tranquilo, deixa um salve pro canal. É o estoque tenebroso, mandando a real pra tu. Alô rua Malacó e o alto do Mandu. Mas quando tu veio pra pista, a gente vinha de um tempão. Representa o bonito a minha facção. Mas quando tu veio pra pista, a gente vinha de um tempão. Representa o bonito a minha facção. Mas quando tu veio pra pista, a gente vinha de um tempão. Representa o bonito a minha facção. Mas quando tu veio pra pista, a gente vinha de um tempão. Representa o bonito a minha facção. Mas quando tu veio pra pista Tá ligado, fake stock DJ Gaiato, a mulher doidão Essa é pra mostrar a realidade De Recife, neguinho Olha, esse é o DJ Gaiato E Recife tá tocando